Olá, no vídeo de hoje eu vim aqui contar para vocês qual que é a prevalência de crianças com dupla excepcionalidade, ou seja, qual a estimativa de número de casos, qual que é a porcentagem da população no geral, das crianças do mundo todo, quantas delas têm dupla excepcionalidade? A gente já tem algumas estimativas muito bem estabelecidas sobre o TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sobre o transtorno do espectro autista, que tem algumas dificuldades metodológicas, mas a gente já tem estimativas, deficiência intelectual, mas qual que é a prevalência da dupla excepcionalidade? Será que a gente já tem estudos suficientes ou não? Para a gente fazer estimativas generalizáveis com um poder estatístico interessante? Eu vim aqui no vídeo de hoje, então, responder essa pergunta para vocês e para isso, como vocês sabem, eu sempre parto das evidências científicas de embasamento do que tem de estudos mais recentes nessa área. Para isso, então, a primeira referência que eu gostaria de mostrar para vocês é esse livro, que é a minha leitura atual, esse livro da dupla excepcionalidade. E o primeiro capítulo dele tem uma partezinha que eu até publiquei no meu Instagram, para quem é meu seguidor lá, sobre a prevalência. O estudo de Zeman, em 2009, estimava que das crianças aí, cerca de 20% poderiam apresentar dupla excepcionalidade, né? Entre os alunos que tinham habilidades, altas habilidades por dotação. Cerca de 20% desses alunos, então, apresentavam dupla excepcionalidade. Em um outro estudo mais recente, ó, 2015, esse do Barnard, Johnson, Honey e Wei, eles estimam que cerca de 9% dos alunos que apresentam alguma incapacidade podem também ser identificados. Ó, então, tá vendo que a metodologia muda? A gente vai de um estudo para o outro, tem uma diferença metodológica, que é esse, partiram de uma amostra de crianças com altas habilidades por dotação e estudaram essa amostra. Aqui, nessa estimativa de 9%, eles partem de alunos, eles falam aqui em capacidade, provavelmente algum transtorno, alguma deficiência. A partir dessa amostra de alunos com transtornos e deficiência, então, eles identificaram quantos deles têm também altas habilidades por dotação junto. E aqui, a gente tem esse estudo também, Tivers 2012, que fala da subnotificação, ou seja, das dificuldades do diagnóstico, da identificação e da estimativa de casos de dupla excepcionalidade, ou seja, da prevalência. Para isso, então, né, pegando esse livro aqui, que é um livro recente de 2021 sobre a dupla excepcionalidade, eu fui atrás desses artigos científicos citados aqui, que eu quero mostrar aqui para vocês hoje o que esses estudos mostram e qual que é a conclusão que a gente chega sobre essa prevalência. Uma das referências, né, é esse artigo aqui, que eu citei agora, The Incidence of Potentially Gifted Students Within a Special Education Population. Esse estudo aqui de 2015, de Barnard Brack, é o que chegou em 9,1%, ó, 9,1% da amostra, e é uma amostra bastante interessante, ó, com disabilities, né, transtornos, deficiências, dessa amostra aqui, 330 estudantes tiveram percentils de avaliação aí da inteligência acima de 90. Então, eles colocaram esse corte da inteligência de 90 no percentil e chegaram nesse valor de 9,1% das crianças. Da amostra de 13 mil estudantes, eles chegaram que 9, cerca de 9,1% tem a dupla excepcionalidade. Um outro estudo que é citado aqui nesse livro, né, sobre a dupla excepcionalidade, que eu peguei pra vocês. Esse daqui é esse artigo do Crivers, 2012, que eu citei agora, né, anteriormente, Twice Excepcionality in the Classroom. Crivers. E é um estudo que fala a respeito da subnotificação das dificuldades do diagnóstico e alguns motivos principais de por que que é difícil estabelecer esse tipo de diagnóstico da dupla excepcionalidade. Se a gente tem dificuldade diagnóstica, então a gente vai ter dificuldade de identificação. Se não identifica direito, a gente vai ter problema em estimar quantos casos tem. E dentre as coisas é a questão de habilidade com o que é transtorno, uma cancela a outra. Ou seja, aquela que eu li em outros vídeos aqui sobre a camuflagem de sintomas, de prejuízos e também das potencialidades, né, dentre vários outros motivos. E um outro estudo, que esse aqui não tem acesso, eu não tenho acesso a ele, mas é esse do Zeman, de 2009, que fala da estimativa de até 20% das crianças que têm superdotação ou altas habilidades, até 20% tem algum transtorno. O que a gente chega a partir desses estudos, a partir desse livro recente sobre a dupla excepcionalidade? A conclusão é, a gente tem prevalências estabelecidas em algumas amostras clínicas, porém a gente ainda não tem uma prevalência mundial, uma prevalência generalizável a qualquer amostra, a qualquer população. Essas dificuldades de identificação e de diagnóstico trazem problemas metodológicos, científicos sérios e isso não nos permite até o momento a gente poder generalizar esses resultados estatísticos a respeito dessas estimativas de quantos casos existem. Então a gente tem essa, né, a gente fica ali 9%, 20%, algo entre isso, mas o que é importante, né, enquanto a gente ainda não conhece esse valor com maior precisão? A gente tem os casos, existem pessoas que precisam de atenção especializada, de intervenções, de entrar em programas de enriquecimento escolar, tem casos que precisam de intervenções, a maioria deles multiprofissionais, então o mais importante do que a gente estimar a prevalência é que essas pessoas precisam de ajuda de uma forma mais global, mais geral. Isso é muito importante da gente ir avançando e discutindo. Interessante, não é mesmo? Então vamos compartilhar? Afinal, o conhecimento muda o mundo.